Vamos lá, hoje a gente vai fazer um treino anaeróbico e olha onde que eu estou Na pista de corrida perto da minha casa, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ali é o estádio do Bormov, o time tá na primeira divisão, nos últimos anos lutando Pra não cair, mas tá se mantendo firme e forte, vamos lá, o treino de hoje vai ser o seguinte 15 minutos de aquecimento num promédio de 4h45 e vamos fazer 7 tiros de 1 minuto num promédio De 3h10 e eu vou tentar gravar o primeiro tiro de 1 minuto e levar a GoPro comigo Se eu não conseguir manter esse promédio, deixa a GoPro no chão e a gente manda a bala, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar meu GPS Luz verdinha, 3, 2, 1 e começamos o treino 15 minutos para aquecer Ah é, ó Eu cheguei aqui, estava tudo fechado Eu tive que pular o murinho pra poder vir fazer um treino aqui hoje E outra coisa, nem deveria estar aqui Porque amanhã eu tenho uma trilha de 10km Só que mês que vem irei fazer outra minha maratona E eu tenho que treinar duro Porque depois da minha maratona de Portsmouth Eu tirei o pé do acelerador E agora tem que correr um pouquinho atrás do preju Então hoje eu faço esse treino E amanhã a gente dá um 80% na trilha Porque irei gravar toda a trilha Pra ver como é a corrida Já foi o primeiro K Bora, mais dois E um pouquinho E fazemos nosso primeiro tiro de um minuto Acho que vai dar mais ou menos um Uns 400 metros, eu acho Tá batendo um calorzinho Acho que eu vou dar mais um KM E tirar isso aqui Que eu vou aproveitar até a última segundinha aqui de sol E quentinho Pra fazer o treino Foi Que difícil foi tirar A blusa Enquanto eu corro Seguro a GoPro Seguro a luva Seguro o relógio E já Primeiro desafio já foi vencido Viu? Pelo amor deus Vamos Deve faltar acho que Falta 4 minutos Vamos começar o primeiro Deve estar faltando uns 15 segundos Cara Vou tentar Gravar a primeira volta Com a GoPro Não prometo conseguir o promédio Agora já vai contar 3, 2, 1 E eu começo Começou Vamos lá 3 e 10 Será que dá? Com a GoPro na mão 10 segundos 3 e 4 Cadê? É Bora 3 minutos de recuperação Já foi dois tiros Não estou esperando os 3 minutos de recuperação Estou fazendo dois E arrancando de novo Adivinha o que? Esse tiro foi mais lento que a GoPro Vamos lá Gravar só o comecinho e o fim Pra poder usar meus braços Uma parte bem importante da corrida A movimentação dos braços Que nos ajuda A impulsionar o nosso corpo pra frente Se você correr e mexer o braço Cara Coordenação não é igual Velocidade diminui Vou de novo em 10 segundos 5 4 3 2 1 Vamos lá Bora Último 10 segundos 3 3 3 e 11 de novo Uh Tá bom Número 4 5 4 3 2 1 Bora 5 4 3 2 1 3 e 8 Uh Foi Finalizamos o treino 7 tiros De 1 minuto Pro médio 3 e 10 2 Não consegui O resto Tudo abaixo de 3 e 10 Puxado Só que Como amanhã Eu tenho trilha Tenho que recuperar bem Comer bem E descansar Como eu falei Eu tô Focando mais na Meia maratona Daqui 4 semanas Amanhã Eu vou dar 80% Na trilha Tentar chegar entre os 10 primeiros Eu vou gravar a trilha Com a câmera Com a GoPro Então Quero gravar Esses momentos Da trilha Mas como recordação E assim Eu finalizo O treino de hoje Puxado Bom Só que Pra ter melhora Na corrida Temos que puxar Temos que dar o nosso máximo Fazer um pouco de tudo Anaeróbico Nice and steady Temple run Mas é isso aí galera Agora Comer e descansar Que amanhã Temos trilhas Obrigado senhor Mais um dia bonito Lindo E que amanhã A corrida Corra tudo bem Falou Tchau Tchau Tchau